Esse é o campo de concentração de Bierkernal, faz parte do complexo de Auschwitz. Aqui que chegavam os trens, trazendo os prisioneiros, a linha está ali, a linha do trem. Então aqui que chegavam as pessoas, aqui que elas eram selecionadas, homens de um lado, mulheres e crianças do outro depois que desciam do trem. As mulheres e crianças iam supostamente para a desinfecção, que na verdade era direto para a Câmara de Gás. E os homens, para o outro lado, iam para a seleção, aqueles que serviam para trabalhar, iam para o trabalho. Aqui dentro mesmo, os que não serviam também iam para a Câmara de Gás depois. Então foi um genocídio absurdo, cerca de 1.300.000 pessoas morreram. Principalmente pessoas de origem aqui da própria Polônia. Porque a Polônia, que era um país que oferecia muita resistência ao Hitler. Então, que aqui era antes inicialmente um campo do exército polonês, virou um campo de concentração nazista. E aí, estou aqui em Biquernal. Aqui o que nós temos é um dos barracões, onde ficavam cerca de 700 pessoas. Era muita gente no único lugar desse. Aproximadamente 700 pessoas. Vou mostrar aqui aquilo que seriam as camas. Aqui tinha que dormir quatro pessoas aqui, mais quatro aqui. Ela explicou para nós que esses prédios aqui não tinham calefação nenhuma, então no inverno poderia chegar a 35 graus abaixo de zero. Eles não tinham nenhum tipo de vestimenta para enfrentar o frio. E no verão era tudo fechado, então também não tinha ventilação. Então sofria no frio, sofria no calor. Essas pessoas que já não tinham naturalmente sido descartadas, aquelas que sobreviveram mais algum tempo. Tinha um setor feminino aqui próximo. O que que era o setor feminino? De mulheres que não foram direto para as câmaras de gás. E que serviam, por exemplo, para preparar alimentação, fazer comida. Tem um prédio ali do lado. Eu vou filmar ele do lado de fora para vocês terem uma ideia do que era viver 700 pessoas no mesmo prédio igual este aqui. Não é grande, olha, é um prédio pequeno. Daqui até ali só. Não tinha alimento, não tinha conforto, não tinha janelas. As janelas não eram abertas. A noite era tudo trancado. Em cada um desses prédios aqui 700 pessoas. Aqueles que vocês veem lá no fundo, tem umas chaminézinhas ali. Aqueles ali. Era onde se preparava a suposta comida. Mas era, como a gente poderia dizer assim na linguagem popular, uma verdadeira lavagem. Porque eles recebiam... O almoço era uma sopinha bem rala, sem legumes, sem carne. Aí no final do dia recebiam 300 gramas de pão. Às vezes pão embolorado. Se comessem tudo, no outro dia de manhã não tinha nada para comer. Por isso que boa parte das pessoas resgatadas aqui, após o fim da Segunda Guerra, no finalzinho da guerra, as pessoas estavam completamente esqualidas. Muito pó, muito... Muito magras, né? Aparecendo só os ossos. Só aquelas que não morreram, né? Durante esse tempo, justamente por inalição. Por doenças contagiosas. Porque quem ficava doente aqui não ia mais para tratamento, não. Eles eram levados para os crematórios, né? Tinha um aqui atrás que eu mostrei para vocês. Tinha entrada, local de se despir. Depois ia para a câmara de gás do lado. Dali, depois de 20 minutos todos mortos, eles eram o quê? Eram arrastados os corpos para os crematórios do lado. E porque foi feito mais crematório do que já tinha lá em Auschwitz, aqui perto. Porque lá não deu conta. E porque aqui começavam a se enterrar as pessoas em valas comuns. E também não dá conta. Chegou um momento que tinha 100 mil pessoas enterradas. Então, vamos queimar. E é o que eles decidiram fazer. Próximo projector. Amém.